Eu senti muita falta realmente do general Augusto Heleno cantando o sucesso eternizado na voz de Bizerra da Silva, que eu tive o prazer de assistir no palco do Canecão aqui no Rio de Janeiro, num show que foi aberto inclusive pelo Jorge Aragão na época, Jorge Aragão e Bizerra da Silva. A música Se Gritar Pega Ladrão num Fica Um Meu Irmão, que ele fez na seguinte versão no comitê do PSL, durante a campanha eleitoral de 2018, Se Gritar Pega Centrão Não Fica Um Meu Irmão. E agora Jair Bolsonaro, que já se assumiu do Centrão depois de eleito, durante a campanha mentiu descaradamente para a população brasileira, ele está lá casado com Valdemar da Costa Neto, mensaleiro, que estava num esquema de ladroagem durante o governo do PT, um esquema que politicamente, pelo menos, beneficiou o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje concorre com Jair Bolsonaro à presidência da República, embora haja alternativas de terceira via. Então, é curioso, ele não canta mais, o general Augusto Heleno. Ele deveria cantar aqui. Se Gritar Pega Centrão Não Sobra Um Bolsonarista, meu irmão, que não tem nada a ver com direita liberal e conservadora coisa nenhuma. Basta estudar a obra dos pensadores do conservadorismo, do liberalismo. Edmund Burke, o pai do conservadorismo, pensador irlandês, grande estadista, já escrevi diversos artigos sobre a sua obra, contrastando, inclusive, com o reacionarismo bolsonarista. Você tem Adam Smith, o pai do liberalismo econômico, também já escrevi vários artigos a respeito da sua obra, contrastando também com o cenário político atual. Tem absolutamente nada a ver. Você tem um monte de jovens aí, iletrados, que pegam essas palavras para se autoenobrecer, e eles acham que ser conservador é defender uma cartilha. Ah, a minha posição sobre esse tema sensível é essa. Sou a favor, sou contra e tal. Pronto, isso é ser conservador, porque lá nos Estados Unidos misturam um pouco as coisas, a posição do Partido Republicano com a posição conservadora, em razão, inclusive, de uma influência burquiana lá atrás e tal. Mas aí se criou toda essa confusão que é mal imitada, mal emulada, distorcida aqui no debate político brasileiro. E, na verdade, a gente está tratando aqui de um grupo fisiológico, que é o bolsonarismo, que afaga os militares, muitos dos quais são fisiológicos também, quer dizer, estão interessados na boquinha. E ele está aí casado com o mensaleiro, que estava junto com o PT, no esquema que explodiu em 2005, e depois do qual o Fernando Henrique Cardoso, lamentavelmente, não quis pedir o impeachment do então presidente da República, quis deixá-lo sangrando nas cordas, como se dizia no jargão político, e aí o PSDB perdeu quatro eleições seguidas para o PT, em razão de toda a sua frouxidão, de toda a sua covardia. E depois a gente viu aí, pelas investigações, contra as quais Gilmar Mendes se voltou, inclusive por causa disso, que os tucanos tinham muito para esconder, não podiam ali ser muito incisivos em relação aos petistas, porque tinham os seus telhados de vidro também. Então, eu senti falta dessa cantoria, senti falta do Eduardo Bolsonaro, colocando o dedinho em riste assim para o pessoal da plateia, para dizer assim, eu quero ver, na hora que o couro comer, quem é que vai se deixar seduzir por discurso do Centrão, e quem é que vai permanecer firme Bolsonaro, como ele fez lá, no mesmo comitê do PSL, em 2018. Ora, são eles próprios, a família Bolsonaro, seduzida pelo discurso do Centrão, estão lá juntinhos, falando em casamento, etc. E aí, o Flávio Bolsonaro, acusado pelo MP do Rio de Janeiro, de ser o líder da organização criminosa, que desviou mais de 6 milhões de reais dos cofres públicos da Assembleia Legislativa aqui, do nosso Estado, ele chamou o Sérgio Moro de traidor. As pessoas podem gostar, podem não gostar de um candidato ou outro, mas tem questões que são factuais. O Sérgio Moro saiu do governo porque ele se recusou a aceitar a instrumentalização bolsonarista da Polícia Federal, que a gente vê até hoje. E, lamentavelmente, o STF é complacente porque mantém um inquérito aberto sem tomar nenhuma atitude. Já são 18 pessoas que foram punidas ou retaliadas, de alguma forma, em razão de atingir os interesses bolsonaristas, retaliados dentro da Polícia Federal. Então, como o diretor-geral da PF era para ser uma indicação do então ministro da Justiça e Segurança Pública, conforme Jair Bolsonaro deu de carta branca ao Sérgio Moro, quando ele entrou no governo, Sérgio Moro não quis responder pelo chefe da PF que Jair Bolsonaro quis botar na hora que avançou o inquérito eleitoral sobre esse daí, o Flávio Bolsonaro. Isso, inclusive, está contado aí no livro do Sérgio Moro, que está sendo divulgado pela imprensa hoje, com vários trechos, a esse respeito. O rompimento do trato de você não proteger ninguém. Chegou uma hora que era a família do Bolsonaro, em risco de ser punida e responsabilizada pela sujeira dos gabinetes passados, Jair Bolsonaro começou, ele próprio, a trair toda a sua palavra, todos os seus compromissos, não só pessoais, mas também de campanha. E é o que ele está fazendo até hoje, rindo. Mas conta com todo o macaque, porque tem uma máquina pública, consegue aí liberação de verbas, consegue aí muitos apoios por meio do escambo, por meio do toma-lá-da-caque, ele também disse que não iria fazer. Os vídeos estão todos aí e eles certamente serão explorados por adversários, a depender de qual, de qual é o interesse de cada um. Ao PT não interessa muito falar de corrupção, mas serão explorados durante a corrida eleitoral de 2021, quando um sujeito como o Flávio, ou qualquer outro, chama de traidor, aquele que aponta a sujeira, quer dizer, a pessoa que não trai os seus princípios para permanecer num cargo ou para conseguir um cargo melhor, eles estão falando apenas para a própria tribo, eles estão disparando um rótulo para as suas massas de manobra, para os fiéis de um culto à personalidade, que não deve ser recomendado, não deve ser, me faltou a palavra, não deve ser um norte aí para as pessoas. O culto à personalidade, ele deteriora moralmente o cidadão brasileiro, ele passa a idolatrar um político, que é de uma cafonice tremenda, e ele faz isso, e aí começa a fazer vista grossa para toda a sujeira desse grupo. Ah, porque o outro é pior e tal, não interessa. Eu falei nesse programa, aliás, estava tweetando hoje, com perdão da extensão aqui do comentário, falei nesse programa semanas atrás, que influenciadores que passaram pano durante três anos para a sujeira do bolsonarismo, inclusive essas que eu estou aqui resumindo agora, mas outras, na pandemia e várias outras, eles iriam começar a botar um pezinho, fazer um aceno para a candidatura do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro estava em ascensão, eu previ que isso iria acontecer por análise eleitoral, porque eles estariam sentindo, nesse momento, como estão agora, que Jair Bolsonaro pode ficar fora do segundo turno, é claro que ele pode, por meio da propaganda, da máquina pública e tal, fazer toda uma campanha e conseguir dar a volta por cima, não descarto essa possibilidade, quer dizer, não subestimo o poder da máquina pública, mas nesse momento, no quadro momentâneo, ele está em queda, teve, numa pesquisa que foi divulgada ontem, foi a Atlas, antes de ontem, a primeira vez em que a qualificação de ótimo ou bom ficou abaixo de 20%, em relação ao seu governo, em relação à sua presidência, estava com 19%, e o Sérgio Moro acabou de sair, uma pesquisa, quando eu sentei aqui no estúdio, foi o Atlas de novo, o Moro vai a 13,7%, quer dizer, começou com 8%, subiu para 11%, chegou a ter pesquisa que apontou 12%, outra 13%, agora está 13,7%, quer dizer, em poucos dias está aí subindo, então esses influenciadores bolsonaristas, que não são, na verdade, bolsonaristas, são pessoas aí que ganham cargos, dinheiro, microfone, eles começam a procurar uma porta de saída, porque senão, Bolsonaro sai do poder, acaba o governo e tal, e o que eles vão fazer da vida? Tem aquela turma all-in, que vai permanecer, eventualmente vai fazer campanha aí, vai virar deputado, junto com essa turma, mas tem outros que são mais maquiavélicos e mais oportunistas, que estão já, botando um pezinho para fora da canoa, e tem alguns empresários, que provavelmente já liberaram esse pessoal para fazer esse tipo de movimento, para já se preparar para a hipótese de um outro cenário político eleitoral, ou eventualmente até um outro governo, então, toda essa turma, na verdade, passou pano para um grupo político, que é isso aí, é o aliado do Valdemar da Costa Neto, e o Jair Bolsonaro falou, seremos felizes para sempre, aí falou assim, essa que é a declaração principal, é que eu me sinto em casa, ele falou que ele se sente em casa, é claro, qual é a grande diferença entre Flávio Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto, entre Jair Bolsonaro e os demais membros ali, daquela mesa do PL, nenhuma, eles são o mesmo grupo político, em 2018 apenas disfarçaram, aliás, Jair Bolsonaro volta e meia fala, que a gente muda, ele não mudou não, ele é o mesmo, o que acontece é que ele passou uma maquiagem no ano da eleição, a maquiagem apenas escorreu, ele é esse daí, ele não mudou.